Bom dia, meu nome é Laertes Thomas Junior, sou cirurgião plástico e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre abdominoplastia ou lipoaspiração, barra lipoescultura. Essa é uma das questões mais comuns no consultório do cirurgião plástico que se dedica a realizar a cirurgia de contorno corporal. As pacientes chegam pra gente com uma dúvida Doutor, o meu caso é pra abdominoplastia ou pra lipoaspiração, lipoescultura? Essa pergunta às vezes é fácil de responder, mas outras vezes é difícil de responder e não só o cirurgião pode dar a resposta, mas o cirurgião mais o paciente. Então existem dois extremos, existe aquela paciente ou aquele paciente que vem com um corpo, um abdômen, onde a gente pode falar claramente que esse paciente é para uma abdominoplastia, para a retirada de pele. Seja aquela cicatriz convencional, que fica só na parte de baixo do abdômen ou pode ser aquela cicatriz em âncora, como aqueles pacientes que realizaram cirurgias bariátricas e perderam bastante peso. Então esses pacientes que têm aquela pele bastante flácida, estrias, que a gente bate o olho e fala se eu fizer uma lipoaspiração aqui, em vez de melhorar, vai até ficar pior. Mesmo que eu utilize alguma tecnologia para retração de pele. Então esse paciente é um paciente que está num extremo, que a gente pode classificar ele claramente como um paciente que tem que fazer uma abdominoplastia. Existe o outro extremo, aquela paciente ou aquele paciente que tem um excesso de gordura e que não tem excesso de pele. Então para esse paciente, claramente, apenas uma lipoaspiração, podendo ou não enxertar a gordura em outro lugar, aí o nome muda para a lipoescultura. Então esse paciente está indicado para ele ou para essa paciente apenas uma lipoaspiração. E existe entre esses dois extremos, aquele paciente ou aquela paciente que tem o que a gente chama de borderline. Ele pode se beneficiar tanto de uma abdominoplastia quanto de uma lipoaspiração. Um exemplo disso daí. São aqueles pacientes que tem um pouquinho de flacidez já e que tem um pouco de gordura. Se a gente só realizar a lipoaspiração nesse paciente, ele vai adquirir mais flacidez depois da lipoaspiração. O que é fácil de entender. Já tem um pouquinho de flacidez. A gente pega, sente um pouco de flacidez, faz uma lipoaspiração, isso vai gerar mais flacidez. Então algumas táticas podem ser usadas nesse tipo de paciente. Ou a gente pode utilizar alguma tecnologia para refração de pele, que eu adoro. Tenho as duas tecnologias mais eficientes para isso. Que seriam o Renuvium ou o Body Tight. De preferência, com suas duas ponteiras. A Body Tight e a externa, que é a Morpheus. Então nesse paciente, a gente vai poder tirar a gordura dele, utilizar as tecnologias para não gerar mais flacidez. Teremos um bom resultado. Agora existe aquele paciente que, mesmo que a gente utilize as tecnologias, se a gente tirar muita gordura, vai ter uma flacidez. Esse é o paciente que gera mais dúvidas. Ele tem gordura, tem flacidez. E a tecnologia, por si só, não vai ajudar, nem vai ajudar a diminuir a flacidez que já tem, nem é que vai ser criado. Então nesse paciente, a gente tem que pensar. Então o que eu discuto com os meus pacientes? Por isso que eu falo que a decisão não é só minha, mas é uma decisão conjunta. Paciente, cirurgião. Eu explico para ele. Olha, a gente não vai poder tirar toda a gordura. Vai ficar uma camadinha de gordura, que se a gente tirar muita gordura, nós vamos estar gerando flacidez, mesmo que nós utilizemos as tecnologias para retração de pele. Então esse paciente é aquele paciente que a gente tem que discutir. Não vamos tirar muita gordura, mas pelo menos não vai ter aquela cicatriz grande. Ou a gente conversa com o paciente, já podemos ir para a abdominopastia. A gente vai ter um abdômen liso, chapado, bonito. Podemos fazer até uma abdominopastia de definição, marcando um pouco os contornos musculares, dessas laterais da linha do meio também. O que fica muito bom, muito bonito. Porém, o paciente vai ter aquela cicatriz um pouco maior, que vai de ossinho a ossinho na região inferior aqui do abdômen. O umbigo para mim não é uma grande questão. Os meus umbigos geralmente ficam bem interessantes, os pacientes não reclamam. Mas a cicatriz é uma coisa que deve pesar realmente. Então, para a gente clarear um pouco a nossa mente. Existem aqueles pacientes que claramente é abdominoplastia, aqueles que claramente são elegíveis para uma lipoaspiração. E existem aqueles do meio, onde já tem pele suficiente para a gente fazer uma abdominoplastia, mas também poderia se beneficiar apenas de uma lipoaspiração. Só que a lipoaspiração não teríamos resultado excelente, porque não poderíamos tirar muita gordura. E se fizéssemos uma abdominoplastia, se beneficiaria bastante, mas teria aquela cicatrização. Então, esses são os pacientes que geram um pouco de dúvida, que a gente tem que conversar, esclarecer bem com o nosso paciente, para a gente planejar a melhor cirurgia para este caso. Espero que tenha sido uma conversa bastante esclarecedora. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Um abraço!